Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, é um vídeo de tour pela minha loja online, né, de maquiagem e acessórios. Pra quem não sabe, eu tenho uma loja online de maquiagem e acessórios que é milhistorymakeup.com.br Vou deixar o link do site aqui e o link do Instagram também, tá bom? E aí eu vou mostrar pra vocês tudo que eu tenho aqui na loja, titinho por titinho, tudo certinho, tá bom? Então não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e bora conferir esse vídeo. Bom, gente, pra começar, aqui, ó, é o meu quarto e aqui fica o quarto onde que fica a loja. Aqui é o outro quarto que a gente chama de quadra bagunça, né? Aí esse aqui é onde que fica todas as coisas da loja, tá? Então uma visão geral aqui pra vocês. Então vamos lá. Aqui, gente, fica a mesa com o computador do meu marido, que ele tá sempre estudando, fazendo algumas coisas, até mesmo pra me ajudar também, então ele usa esse daqui, né? Aqui tem algumas coisas que eu tava gravando vídeo pra loja. Naquela caixinha ali, gente, eu gosto de colocar sempre os pedidos das clientes, né? Que aí eu já vou separando aqui, principalmente pra fazer rota também de entrega, o que fica mais fácil. Aqui tem essas plaquinhas lindas que eu comprei lá no Tubarão. Eu acho fofa, dá pra poder gravar vídeos também, fica legal. Aqui fica essa mesinha aqui, que tá toda bagunçada, porque eu já bagunço ela toda aqui hoje. Antes a mesa com o meu computador eu ficava aqui, né? Mas vocês tão vendo que o sol tá batendo bem aqui agora? Então eu mudei pra cá e eu tô gostando mais, porque vem o vento, sabe? Muito gostoso. É, vamos lá, gente. Aqui fica sempre a parte onde que eu embalo. Aí, gente, aqui é a parte onde que eu embalo. É, faço várias coisas, né? Aqui fica as sacolas da loja, tá até acabando, eu tenho que comprar mais. Papel seda, papel de Eudora também, ó, as sacolas de Eudora. Minha, meu negocinho é que eu falo, gente, grampeador. Dentro dessa caixa aqui é uma pequena bagunça, tá? Mas aqui tem esses papelzinhos que eu coloco na sacolinha, né? Que é obrigado pela compra. Negócio de base, alguns brindes também eu coloco aqui dentro, enfim. Aí aqui fica, aqui tem um cheirinho que eu tô colocando agora. Isso aqui é pra enviar quando a pessoa pede pra envio via Correios. Aí eu coloco a declaração de conteúdo ou a nota fiscal aqui dentro, tá? Aí aqui, ó, por exemplo, essa paletinha aqui eu vou dar de brinde porque ela tá... Eu peguei pra fazer swatch dela, né? Pra poder mostrar a pigmentação. E aí não dá pra vender. Então eu vou dar de brinde pra alguém, ó, ela tá intacta. Mas não dá pra vender, né, gente? Aí, aqui fica cartão de visita. Aqui também tem mais daqueles negocinhos. Um brinde também aqui, ó. Aí tá desorganizado porque eu sempre arrumo a minha maquininha também. Aqui fica clipe que eu coloco pra colocar o endereço e tudo mais, né? Um negocinho de chocolate que eu tava comendo. E isso aqui é o negócio de gravar ali. Só que os dois estragou, gente. Eu tenho que comprar outro. Enfim. Ah, é. Isso aqui antes eu ia usar pra tirar foto. Só que agora eu tô usando os EVAs, ó. Tá até aqui embaixo. O rosa e o amarelo. Que é da cor da minha loja, né? Aí aqui eu uso, gente, pra, por exemplo, o cliente comprou. Eu ponho essa cola e eu pedi dele aqui. E faço um bumerangue, uma foto e coloco no stories do Insta. Aqui é a parte onde que eu fico trabalhando o dia inteiro, né, gente? Duas negocinhas de água ali já. Meu caderninho. O que mais tem nessa casa é caderno, como vocês podem ver. Nesse escritório aqui. Muita coisa. Aí aqui, gente, é onde que eu faço tudo, né? No computador. Enfim. Minha impressora estraga ou eu preciso de arrumar ela, que eu preciso muito dela. Essa parte aqui é onde que fica todos os produtos da loja, ó. Gente, pra quem já me acompanha aqui há muito tempo, né? Aqui no YouTube. Antes eram quatro caixinhas de aqueles de sacolão, sabe? A gente pintou e colocou. E, gente, não tava cabendo mais nada. Eu fui e comprei, né, esse móvel aqui que tem me ajudado muito. E, assim, vai só crescendo, graças a Deus. Nessa parte... Gente, eu tô sempre mudando, tá? Os produtos de lugar, quando eu vou limpar, eu sempre mudo. Não gosto de deixar no mesmo lugar. Aqui fica o pó solto da Playboy, que é o melhor, né? Pó compacto, que tem o da Jasmine e o da Pink 21. Pó trans da Adala e da Paley Beauty. Diluidor, corretivos, primer da Eldora com a Nina Secrets. Um bronzer da Louis Anson, muito lindo ele. Aqui embaixo eu coloquei os cílios unitários, esses aqui de cartela, que é maravilhoso. Glitter, esse aqui é aquela famosinha esponja elétrica. Cola de glitter, cola pra cílios postiço e disco de algodão da Adala e aquele ali. Aqui nessa arara aqui, gente, o meu vizinho tava jogando fora essa arara aqui. Eu fui, peguei, limpei ela, trouxe pra ela pra cá e coloquei. Comprei esses negocinhos aqui, ó, pra colocar os pincéis. Ficou maravilhoso, porque antes era tudo pregado ali, tá vendo? Aí agora deu uma mudada. Aqui fica os pincéis de olhos, ó. Kits de pincéis. Aí aqui os pincéis de face. Não é muita variedade, mas tem um pouco de cada, né? Um pouco de tudo. Esponja, mais pincel da Maquilã, mais cílios postiços. Cílios postiços, esse aqui é lançamento da Sabrina Sato, né? Que eu mostrei pra vocês. Aqui esses porquinhos. Muito bonitinho. Curvex, esse aqui é kit de navalha e espelho. Aqui as faixinhas de make, que são uma gracinha, né? Esponjas, ó, tem esponja polvo e as esponjas normal, a esponjinha de queijo. Enfim, aqui fica os acessórios, né? Aí aqui fica onde fica a maioria dos produtos. Vou começar aqui por baixo. Aqui tá, gente, as bases da SP Colos. Aqui tem mais escura, só tem a dois, só. O resto é tudo escura. A base da Nina só tem essas três. Ali atrás eu coloquei os trios de iluminador blush contorno da Pink 21. As paletas da Ruby Rose iluminador e essa aqui é a Check Play. Iluminador em pó da Playboy, blush e a base da Diversa. Hoje eu tô gravando, não lancei ainda essas bases, tá? Essas bases vai lançar amanhã, dia 1º. Aqui, gente, fica o rímer, os rímeres disponíveis. Ali atrás tem lápis preto, lápis colorido, delineador em caneta, quarteto de sobrancelha, delineador líquido, delineador em gel, gel de sobrancelha, gloss, lip tint da Ruby Rose. Ali é o gloss volumoso da Palais Beauty. Lip Balm da Natura, batom em bala. Esse aqui é o esfoliante labial. Os batons da Nina Secrets e o Balm da Nina Secrets. E aqui o batom da Belly Angel. Aqui, todas as paletas disponíveis, ó, Pinky 21, Nina Secrets, da Pop, Ianza, Ludurana, tem essas aqui disponível. New Face, Belly Angel. Aqui, gente, tem todas as argilas. A gente vende argila também, tá? Eu compro esse saquinho, mando fazer essas artes e coloco aqui 200 gramas de cada. E tem de rosa, verde, amarela, branca, preta e cinza. Aqui tem lenço umedecidos, hidratante da Belly Angel, de vitamina C e ácido hialurônico. Bruma da Palais Beauty, que eu amo. Bruma da Lebrousse, mousse da Palais Beauty, de limpeza. Esfoliante da Superpoderes. Carvão ativado, vitamina C e pepino da Palais Beauty. Máscara rosa mosqueta da Mato Verde. Primer da Quiraive. Argila facial da Fashion. Prime Gel da Belly Fema. Prime HD da Max Love. Esse aqui é recuperador. Fixador de make. Água termal. Aí aqui é os hidratantes da Nivea. Aqui lá sobrou hidratante facial. Só tem um. Aqui em cima, gente, é o demaquilante da Quiraive. Sabonete em barra da Avon. Tônico da Avon, tônico da Palebiro. Água micelar. Sabonete facial, água micelar. Serum e Serum, né? Aqui, ó. Noite de ácido alerônico, anti-oleosidade e vitamina C. Então, esses são os produtos da loja, gente. Disponível no momento. Graças a Deus, a gente vem só aumentando, né? De variedade. Trazendo um pouquinho de cada. E é isso, gente. Essa é a loja. Esse é o tour pela loja online. Espero muito que vocês tenham gostado. E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse pouquinho, esse tempinho aqui. Onde que fica a minha loja online. Um super beijo. Fico com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.